É um pedido de socorro de pacientes e funcionários do Hospital Hilton Rocha, que fica no bairro Mangabeiras, aqui em BH, e que tem pelo menos 95% do atendimento pelo SUS, realizado pelo SUS. O local está com várias rachaduras e isso tem assustado todo mundo por lá. Aí, eu pedi e minha equipe foi até lá, hoje cedo, conferir qual é a real situação e você acompanha comigo agora. A Defesa Civil vistoriou o Hospital Hilton Rocha, em Belo Horizonte, que há quase um mês enfrenta problemas de trincas e rachaduras. Elas estão por toda parte e em muitos pontos as fendas chegam a 6 centímetros de largura. De acordo com a direção da unidade, tudo começou com a obra ao lado, onde será construído um centro oncológico. Todo problema começou quando começou a obra, daí a dificuldade de trânsito, a dificuldade de vaga, a dificuldade de os pacientes subirem ao hospital, os médicos, os funcionários de estacionamento, começou poeira, começou ruídos, barulhos, e agora as rachaduras, as trincas, os vazamentos de gás, vazamentos de água, tudo aconteceu e se agravou muito mais desde o dia 22 de outubro. Funcionários do hospital denunciaram o caso à TV Alterosa. As fotos mostram o estado de algumas paredes. A rachadura só está aumentando, entendeu? Mais ou menos já temos uns 6 centímetros, mais ou menos, na abertura, principalmente na dilatação do prédio. Já temos vidro estourando, já temos 3 vazamentos. A janela já atingiu um desnível grande e até uma caneta passa entre a abertura. Diariamente a gente percebe que as trincas vão aumentando, que a gente vai rodando nos departamentos, nas salas e a gente consegue observar olho nu mesmo. Cerca de 700 pessoas passam por dia pelo hospital. São realizados 500 atendimentos diários e 95% são pelo SUS. A unidade é referência em Minas Gerais em consultas, exames e cirurgias oftalmológicas. Os pacientes estão com medo. A gente acaba ficando com insegurança, né? De acontecer alguma coisa. O hospital tem 3 andares e todos estão com trincas e rachaduras. Para tentar minimizar o impacto entre as oscilações, a construtora passou a colocar este material entre as rachaduras. O monitoramento é feito todos os dias e aqui na ficha eles anotam os níveis de deslocamento das paredes. O problema, segundo os funcionários, é que as trincas não param de surgir. O hospital recorreu à justiça. Despaixamos no sábado com a juíza plantonista e no domingo ela determinou que a Defesa Civil viesse ao prédio e fizesse um laudo. E esse laudo já foi realizado e ainda não é um laudo conclusivo. Então, na data de hoje, a Defesa Civil pediu para que o CREA viesse aqui para verificar a segurança de todos. Então, nós estamos aguardando. Agora, é muito importante que a Oncomédia faça obras acautelatórias para que a segurança do prédio e de todos os usuários seja garantida. A construtora GND, responsável pela obra, não quis se manifestar. Já a Oncomédia, dona da obra, informou que monitora de forma contínua o edifício do hospital e que, de acordo com os pareceres técnicos, não foi constatado o risco à segurança. Também entramos em contato com a Defesa Civil, que informou que não verificou a relação das trincas com a obra e uma vistoria regulamentar regularmente, que vistoria regularmente... Está tudo certo. Não é eu que estou errado. Não é eu que estou errado. Não é eu que estou errado. Não, está tudo certo. Está tudo certo. Isso tudo que as imagens estão mostrando é comum, é natural numa obra. É isso. Às vezes, eu quero falar com vocês aqui, até com o meu coração aberto. Às vezes, o óbvio, o óbvio, ele é tão latente, é tão aberto, que nós não conseguimos enxergar. Põe as imagens para mim, gente. Todo mundo falou que nesse hospital tão importante para a estrutura de Belo Horizonte, referência oftalmológica aqui no Brasil, posso dizer assim, eu já cresci ouvindo falar desse hospital, eu cresci ouvindo falar, respeito tanto a história dele. Agora, essas imagens aí, falar comigo que sou um leigo no assunto, falar comigo que tudo isso aí é natural, é normal e que a vistoria regulamentar está dizendo que não tem problema nenhum, realmente espanca a minha idiotice, espanca o meu desconhecimento. Os técnicos estão aí e, pelo que disseram, está tudo certo. Foi isso que eu li, diretor? Anota essa, anota essa. Então, pronto. Pô, Rafa, eu quero só dividir com você a minha ansiedade, né? Os vidros estão quebrando. Vamos rachar essa razão aí, né, Stanley? É, olha lá. As paredes estão com as suas estruturas soltando, as janelas estão aí se desprendendo da sua estrutura de fixação, né? A área de dilatação dos pré... Coisas que não existiam antes da obra, agora estão acontecendo e aí vem a vistoria e fala que está tudo certo. Olha isso aí. É, difícil, né, só? É, o problema é que nós somos de um país, nós somos de um país onde se coloca tranca e porteira arrombada. Com certeza. Né? Nós somos de um país, eu volto a falar, nós estamos vivendo hoje na terceira capital mais importante, que precisa se encontrar nesse plano e fazer com que episódios como esse não cheguem pra mim dessa forma. Não cheguem pra mim dessa forma. Porque, do contrário, as imagens que eu tenho pra uma criança de 3, 4, 5 anos, vai ver. Aquela parede ali tá rachando, né? Depois acontece, me diga meu querido Milton Ribeiro, e aí vira tragédia. Exatamente. Nós falávamos do viaduto lá da Pedro I. O primeiro caiu, assassinou pessoas, e o segundo tava tudo certo. Depois, numa vistoria, foram lá e derrubaram, que tá tudo errado. É essa seriedade que eu cobro, né? E eu tenho dito aqui, não é pra fazer justiça ao meu comentário, não, mas eu tenho dito aqui que poucas coisas, se não escassas coisas, eu posso colocar na conta do senhor prefeito de BH. Poucas coisas. Eu tenho, só assistiu o Alterosa Elétrica que vai ver. Mas nós precisamos dessa seriedade na condução das nossas questões. Porque essas imagens aí, desculpa, não sou engenheiro, não tenho expertise. Se do ponto de vista estrutural, eles não causam problema algum, do ponto de vista emocional, eu nem lá entro. Você entra, Rafa? Não. É só entrar e olhar aí. Você que é usuário do serviço do hospital, tudo bem, tem que ir. Mas uma pessoa que chegar lá e diz, olha, o que que tá acontecendo aqui? Você ainda vai cair. Com certeza, Stanley. Então, do ponto de vista emocional, do ponto de vista emocional, a obra precisa de reparos imediatos. se do ponto de vista estrutural não estiver valendo. Então, vamos lá. Vamos lá, eu, com a velha. Depois, não joga na conta. Ah, foi uma... Não foi, não. Se acontecer qualquer coisa aí, a responsabilidade é da desídia de quem fez a vistoria e disse que tá tudo certo. Pra mim, não está. Pelo menos, emocionalmente, não está. Olha lá. Não dá, ó. Tá doido. Você deixaria a sua casa assim? Deixaria o seu escritório assim? O seu endereço comercial assim? Com essas rachaduras? Será que a Defesa Civil deixaria qualquer casa aqui em Belo Horizonte com esse tipo de procedimento, com esse visual aí? Garanto que não.